Beleza, eu sou o M. César e esse daqui é o Sr. César. Pessoal, o Sr. César gostou tanto da estrada aqui com a areia que ele decidiu jogar no resto do pátio aqui da nossa fazendinha. E o trator pessoal que esparramou a areia aqui na estrada foi esse daqui. Mas como ele é um trator menor e o pátio aqui da fazendinha é bem maior, é muito grande aqui, então o Sr. César contratou um outro trator que vocês vão ver agora. E pessoal, dá uma olhada nesse trator que o Sr. César contratou para esparramar a areia aqui da nossa fazendinha. Olha só o tamanho desse trator esteira. É a coisa mais linda que eu já vi. Olha o tamanho dele, olha o tamanho dessa concha aqui. Agora pessoal, vamos descarregar esse trator aqui para nós começar a trabalhar. Esse daqui, gente, é o motorista do trator. Vamos sentar ele aqui para nós descer essa máquina do caminhão. Olha a portinha aqui, vamos fechar a porta do trator. Beleza! E aí E aí Pessoal, as caçambas já começaram a chegar aqui na fazenda, trazendo a areia. Essa daqui é uma carreta caçamba verde. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, os caminhões já trouxeram três cargas de areia que espejaram aqui. Agora o trator vai começar a esparramar areia aqui no pátio da fazendinha. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL